Não vai não, não vai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Argentina. No! Brasil. No! So, who speaks English? Yeah. Okay. Trata de dolor para mim, por favor. Tonight, we will play all of the first album. Anything you like? A movie that exists. But it was a... And it was so good to hear. Please how do you step in the way? Oh! We from the nouveau world, basically, we've done one last band, of course! So, as of course, we've managed for him. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL